Outra curiosidade interessante é que a Tesla não foi fundada por Elon Musk. Na verdade, a empresa já existia antes dele, sendo fundada em 2003 por Martin Eberhard e Mark Tarpenning. Eberhard foi o responsável pelo desenvolvimento da ideia de se fabricar um carro totalmente elétrico, enquanto Tarpenning foi o primeiro investidor da companhia. Em 2004, Elon Musk se encantou pela ideia e se tornou o principal acionista e investidor da empresa, transformando a então fábrica, que era praticamente uma garagem, em um complexo industrial. Mas, apesar de não ser o fundador, Musk foi o responsável por liderar a empresa ao longo dos anos, sendo inclusive ridicularizado por diversas vezes por investir em carros elétricos em um mundo dominado pelas gigantes do petróleo. Além das chacotas, Musk teve enormes dificuldades para entregar ao mercado o primeiro modelo da Tesla, o Roadster, que era um esportivo totalmente elétrico que utilizava a carroceria do Lotus Elise. Superadas as primeiras dificuldades, a Tesla conseguiu não só criar uma esteira de produção para seus veículos ao longo dos anos, como também projeta e constrói seus próprios modelos originais, como o novo Roadster e os modelos S, X, 3 e a picape Cybertruck. E assim, hoje a montadora é a maior referência deste mercado.